Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Vamos à parte 3, onde discutiremos os avanços e as estruturas melhoradas de MOSFETs. A estrutura de MOSFET que a gente discutiu anteriormente, pessoal, ela é uma estrutura que apresenta o circuito de gate, a estrutura de gate plana. Seria um MOSFET planar. A gente tem que lembrar que o MOSFET é um dispositivo unipolar e, portanto, não sofre modulação de condutividade. Dessa forma, a nossa região fracamente dopada vai ser muito resistiva. E vai existir um trade-off entre tensão de bloqueio e a nossa resistência de condução do dispositivo. Idealmente, se a gente considerar um circuito em uma única dimensão, o MOSFET, a gente vai ter que para um MOSFET de silício a gente tem essa relação entre a resistência da camada de deriva e a tensão de bloqueio do dispositivo. Então, a gente nota que, à medida que a tensão de bloqueio aumenta, a resistência de condução aumenta. Isso chega a um ponto, pessoal, que a perda de condução do nosso dispositivo fica tão grande que a gente não conseguiria ter resfriado. E é por isso que a tecnologia de MOSFET de silício está limitada na faixa de 600 volts até 1.000 volts. Note que existe uma dependência com as mobilidades e também com o campo elétrico crítico do material. A gente vai retornar a essa discussão logo, logo. Qual que é o problema para altas tensões de bloqueio? Ou seja, se eu quiser construir um MOSFET para altas tensões de bloqueio? O que vai acontecer é que a gente precisa de uma camada fracamente dopada que, inevitavelmente, vai apresentar uma resistência maior. Olha aqui essa comparação que foi feita pela Vichai Semiconductors que mostra qual que seria a divisão entre as resistências do canal aqui do nosso material, a resistência do substrato, que seria essa resistência aqui, e a resistência da nossa camada de deriva. O que é que a gente nota, pessoal? A gente nota que, à medida que a gente aumenta a tensão, o percentual da resistência elétrica do MOSFET em relação à camada epitaxial ela aumenta bastante. Note que, para um MOSFET de 600 volts, 96% da resistência C-L dele é devido à camada epitaxial. Então, isso aí mostra um limite da tecnologia, pessoal. Isso aí mostra que eu não vou conseguir construir um MOSFET de silício de 5.000 volts de tensão de bloqueio porque eu vou ter uma resistência C-L tão grande que vai limitar demais a nossa operação. Desta forma, novas estruturas aí, pessoal, elas são necessárias para estender os limites do dispositivo. Uma estrutura bastante interessante para ajudar nisso aí é o MOSFET do tipo TRENCH. Então, aqui a gente tem uma comparação entre um MOSFET planar e um MOSFET tipo TRENCH. Seria em trincheira. Qual que é a ideia? Em vez de eu ter um plano aqui do meu circuito de gate, eu vou ter como se fosse uma trincheira. O meu circuito, o meu gate, a minha estrutura de gate, ela passa a ser tridimensional. Ela entra dentro da estrutura do material. O primeiro ponto é que essa estrutura vai ocupar menos espaço. Ela é uma estrutura que ocupa bem menos espaço dentro do material. E para a mesma área de chip, a estrutura TRENCH vai conduzir mais corrente. Uma razão para isso é que se você ocupa menos área com um elemento, consequentemente, a gente pode ter mais elementos em paralelo. Por exemplo, se a razão for de 1 para 2, eu posso ter um MOSFET com 1.000 elementos planários ou 2.000 elementos TRENCH. Consequentemente, os dispositivos, os MOSFETs de tecnologia TRENCH, eles acabam tendo uma resistência de condução menor. Outra característica interessante é que se o dispositivo tem uma área menor, como a gente pode notar aqui, a capacitância tende a ser menor. E, consequentemente, a gente vai ter um dispositivo mais rápido. Então, você pode ganhar em condução e pode ganhar em comutação, dependendo do projeto do MOSFET que você vai realizar. Então, a estrutura TRENCH é uma estrutura melhorada que nos permite estender o limite da tecnologia de MOSFETs planares, que foi o que a gente discutiu até agora. Uma outra tecnologia um pouco mais complexa, mas fantástica, é o MOSFET de superjunção. Esse camarada, pessoal, ele foi reportado inicialmente no Japão, lá em 1978, tá? Mas começou a ser utilizado mesmo para dispositivos práticos no final da década de 90, tá? Então, a Infineon lançou uma série, uma marca registrada, denominada CoolMOS, e a STMicroelectronics lançou o MDMesh. Ambos esses dois componentes, esses dois MOSFETs, tá? Eles utilizam a estrutura de superjunção. Qual que é a diferença? Desse lado, nós temos um MOSFET planar convencional, correto? Temos a nossa camada aqui de deriva, temos nossa camada P e nossa camada N, que é conectada à fonte. Existe o curto-circuito, fonte e corpo para garantir que o TBJ, ou reduzir a probabilidade de condução daquele TBJ parasita, e nós teremos essa resistência de condução dentro do nosso canal. Já no MOSFET, tipo superjunção, a gente tem essa extensão aqui, da camada P. Então, essa é a novidade. A gente percebe que ele é um dispositivo mais complexo, é claro que esse dispositivo é um dispositivo mais difícil de fabricar, mas a gente vai perceber que ele permite estender vertiginosamente os limites de operação dos MOSFETs convencionais. Essa estrutura aqui, pessoal, ela apresenta para a gente uma situação bem interessante. O que acontece é que agora a nossa distribuição de campo, a formação da nossa região de depressão, ela não é apenas na vertical, mas ela se forma na vertical e na horizontal, dentro do nosso material. E como essas dopagens aqui, elas são bastante parecidas, nós vamos ter a distribuição da camada de depressão, tanto da camada N, quanto da camada P. Então, a gente nota que o campo elétrico agora, ele vai ter duas componentes. O que muda? A distribuição do campo elétrico nessa direção, ela muda drasticamente. Por quê? Quando a gente olha um MOSFET padrão, a gente teria no nosso material tipo N, uma distribuição de campo triangular. Então, essa dimensão aqui, note que eu estou indo da fonte para o dreno. Então, eu teria uma maior distribuição de campo no meu material epitaxial, no N. A gente teria uma distribuição de campo triangular. Por que nós sabemos disso? A gente está trabalhando aqui com uma concentração de dopagem constante. Como a concentração de dopagem é constante, a gente acaba tendo uma derivada constante aqui na variação do campo elétrico. Já no meu MOSFET de superjunção, você deve notar aqui agora que o meu campo aqui, ele é basicamente o campo desenvolvido na região de depressão entre o material P e o material N, que é um campo de módulo essencialmente constante. Para entender isso, basta relembrar no nosso material PN, quando a gente desenvolvia a nossa junção abrupta, nós tínhamos essa distribuição aqui de carga dentro dos nossos materiais. Então, a gente vai ter uma distribuição essencialmente constante aqui. E qual que é o grande ganho? O grande ganho, pessoal, ele vai estar associado a uma característica que é o seguinte. Suponha que este é o comprimento da minha camada N fracamente dopada. Se eu pegar um projeto de um MOSFET de estrutura padrão, eu vou ter essa característica aqui do meu campo elétrico. Campo elétrico. E aqui seria a minha posição X. Suponha que agora eu queira aumentar a minha capacidade de bloqueio. Se eu quiser aumentar a minha capacidade de bloqueio, eu teria que, essencialmente, eu pensaria em estender o comprimento do chip. Só que simplesmente estender o comprimento do chip não garante que eu aumente a capacidade de tensão de bloqueio. Note que a tensão de bloqueio aqui, essencialmente, ela é integral disso aqui. É a área embaixo dessa cor. O potencial elétrico é integral do campo DX. Então, para poder bloquear mais tensão, a gente é obrigado a mexer na concentração de dopagem. para conseguir bloquear mais tensão com o MOSFET. Olha que interessante. Consequentemente, além de aumentar o comprimento, eu tenho que mudar a dopagem. E se essa aqui for uma dopagem N1 e essa aqui for uma dopagem N2, qual que é o problema? N2 é mais fracamente dopada que N1, porque a derivada... é isso que complica a situação do MOSFET. Para bloquear mais tensão, eu tenho que usar um chip grande, um chip mais largo, mais espesso. Aumenta a resistência, porque aumenta o comprimento. E também eu tenho que usar uma concentração de dopagem menor, o que tende a aumentar a resistência específica. Então, eu estou como se fosse aumentando a resistência duas vezes. Por isso é difícil para um MOSFET conseguir bloquear a tensão tão alta. Agora vamos ao nosso design de superjunção. No meu design de superjunção, vamos supor que eu tenho um design de superjunção que com este tamanho, ele consegue bloquear este campo elétrico. Deixa eu fazer de outra cor. legal. O campo elétrico é essencialmente uniforme. Terei essa capacidade de tensão de bloqueio. Se agora eu estender o comprimento do chip, eu consigo estender a capacidade de tensão de bloqueio do dispositivo sem alterar a dopagem. Dessa forma, o que a gente ganha com o MOSFET de superjunção é que o aumento da resistência séria é linear com a tensão de bloqueio. Já no MOSFET de design padrão, é muito maior. Geralmente, o expoente é 2,5, por exemplo. 2 a 2,5. Então, o crescimento seria quadrático. E esta é a grande sacada do MOSFET de superjunção. pessoal, nós teremos essa possibilidade de bloquear mais tensão com o mesmo chip ou eu posso reduzir a área do meu chip ou eu posso aumentar a concentração de dopagem. então, isso é muito interessante. Porque se eu posso aumentar a concentração de dopagem, eu caio a resistência. E se o dispositivo é menor em tamanho, cada célula de MOSFET menor em tamanho, eu também vou reduzir as capacitâncias e, consequentemente, ele vai ser um dispositivo mais rápido. então, essa é a grande sacada do MOSFET de superjunção. Tornar a distribuição de campo uniforme, com essa distribuição de campo uniforme, nós conseguimos para o mesmo comprimento bloquear mais tensão. Então, aqui a gente tem uma comparação. Se essa área for igual a essa área, isso quer dizer que com esse comprimento de chip em um MOSFET de superjunção, eu bloqueio a mesma tensão que um MOSFET padrão com esse comprimento. Olha que interessante. Então, eu consigo usar menos material, o chip fica mais fino, ele fica menos resistivo. Estendemos o limite. E essa é a grande sacada. Aqui nós temos uma revisão, pessoal, que foi desenvolvida nesse artigo aqui. Aconselho depois vocês darem uma olhada nele. É um artigo bastante interessante que conta a história dos MOSFETs de superjunção. Aqui nós temos aquele gráfico conhecido do limite do silício que relaciona a tensão de bloqueio máxima e a resistência do canal. Aqui nós temos um MOSFET muito bom que está muito próximo do limite, desenvolvido pela FreeScale. E aqui, em vermelho, nós temos os MOSFETs comerciais baseados na tecnologia de superjunção. Então, em 98, a Infineon lançou o primeiro CoolMOS, que seria uma família da Infineon de MOSFETs que operam baseado no princípio de superjunção. nós tivemos alguns dispositivos que utilizaram também a tecnologia Trench para poder estender o limite. E aqui nós temos já um design mais moderno da Infineon. Seria a geração sétima desse CoolMOS que já consegue uma resistência específica praticamente quatro vezes menor do que a primeira proposta. E a ideia dessa tecnologia aqui, pessoal, é porque nós podemos agora nos dar ao luxo de combinar o conceito Trench com o conceito de superjunction. Então, a gente pode ter aquelas camadas P que ficam paralelas à nossa camada N fracamente dopada e um gate de estrutura Trench. Nós temos aqui dois tipos de MOSFETs. A gente tem um que as camadas laterais elas estão na mesma direção aqui da metalização do gate um dispositivo mais fácil de fabricar e aqui uma outra estrutura em que nós temos uma lógica invertida. Existem vantagens e desvantagens relacionadas a esses dispositivos e eu convido vocês a dar uma olhada nesse paper para compreender mais a respeito dessa questão. Mas a grande sacada é a estrutura superjunção te possibilita reduzir a tensão a resistência séria para a mesma tensão de bloqueio e a estrutura Trench também. Combinando as duas a gente tem um dispositivo ainda melhor. Então aqui a gente tem um gráfico já mostrado em uma application note da Infineo que mostra para a gente o limite aqui do nosso silício novamente um MOSFET convencional disponível no mercado e aqui nós temos as diferentes gerações dos MOSFETs baseados em superjunção que a Infineo denominou CoolMOS. Então note que à medida que a gente for obtendo novas gerações a gente consegue resistências cada vez menores do nosso dispositivo e isso leva a dispositivos mais eficientes. Isso que é interessante. Outra abordagem pessoal para tentar estender os limites do silício seria utilizar outros materiais. Então por que não nos dar ao luxo a utilizar outros materiais? Nessa tabela aqui se é uma tabela retirada do livro do Rashid nós temos aqui dispositivos materiais que podem ser utilizados para construir dispositivos semicondutores. Então aqui nós temos o silício nós temos o aceneto de galho nós temos três variações de carbeto de silício então o carbeto de silício é um material que pode ser constituído com diferentes orientações e estruturas cristalinas então a gente tem três variações nitreto de galho que é um outro dispositivo interessante e o diamante e quais são algumas características interessantes aqui desses dispositivos? Primeiro aqui a energia de banda proibida aqui do nosso material o que essa energia mede para a gente ela mede quão difícil é ou quanta energia eu tenho que fornecer para um elétron para ele sair da banda de valência e ir para a banda de condução o que isso aqui significa para a gente na prática quanto maior menor vai ser a corrente de fuga do seu dispositivo e menos sensível a irradiação proveniente da atmosfera a incidência de raios cósmicos menos susceptível ele vai ser a esses fenômenos porque é muito difícil ionizar o material note que os materiais de carbeto silício eles apresentam bandas de energia em torno de 2 a 3 vezes maior do que o silício então um dispositivo de carbeto silício ele tenderia a ter uma corrente de fuga muito menor o nitrete de galho 3.4 vezes e o diamante ainda maior só um parênteses carbeto silício e nitrete de galho já estão utilizando em dispositivos comerciais então nós temos dispositivos comerciais baseados nesses elementos e o diamante a gente tem muita coisa desenvolvida em laboratório ainda não tem dispositivos comerciais mas tem muitas pesquisas em cima desses materiais principalmente do diamante para tentar desenvolver dispositivos baseados nesse material campo elétrico crítico o campo elétrico crítico ele indiretamente mede para a gente a quantidade de tensão que esse dispositivo uma mesma área do material é capaz de bloquear então a gente nota que o carbeto silício tem um campo elétrico crítico muitíssimo maior 8, 10, 12 vezes maior do que o silício consequentemente a gente conseguiria construir dispositivos que tem essencialmente uma capacidade de bloqueio de tensão maior com esses materiais mesma coisa para um treto de gado a velocidade de arrasto pessoal ela influencia diretamente aqui tanto ela quanto o campo elétrico crítico ela influencia diretamente na resistência série da região de drift do material se a gente for pensar no dispositivo unipolar no MOSFET o que a gente nota a velocidade de arrasto aqui do carbeto de silício ela é pelo menos duas vezes maior do que a velocidade de arrasto máximo no silício e o campo elétrico crítico é muito maior e aqui a potência cúbica isso quer dizer que a gente espera uma resistência da região de drift da região de deriva muitíssimo menor para esses dispositivos o que nos permite estender aquela faixa de operação do MOSFET e por fim nós temos a condutividade térmica note que a condutividade térmica do carbeto de silício é maior do que a do silício isso quer dizer que é mais fácil para a gente resfriar esse material já no treto de galho ela é um pouco pior então isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem note que o diamante apresenta uma condutividade térmica altíssima assim como uma velocidade de saturação altíssima e um campo crítico altíssimo com esse material a gente poderia projetar dispositivos com velocidades inimagináveis e além disso a gente poderia trabalhar com dispositivos em altíssima temperatura a gente poderia falar de dispositivos semicondutores trabalhando a 400 graus claro que a maioria dos dispositivos de diamante eles estão sendo desenvolvidos ainda tem alguns desafios para encapsular esse dispositivo porque se ele vai trabalhar a 400 graus tem que ter um material diferente para poder encapsular do que esses que a gente utiliza para o silício por exemplo mas é um potencial bastante interessante a utilização desses materiais então aqui a gente tem alguns gráficos aqui mostrando aquele limite do silício de resistência e tensão de bloqueio note que a utilização da superjunção ajuda o silício mas ela também tem um limite nós temos um limite aqui do carbeto de silício que é bem melhor do que o limite da superjunção e o nitreto de galho é ainda melhor do que o carbeto de silício e é claro se estendermos os conceitos de superjunção para o carbeto de silício e para o nitreto de galho a gente vai para resistências ainda menores esse tipo de dispositivo já começou a ser investigado esse trabalho que é um trabalho de 2017 já tem quase 4 anos mas nós já temos desenvolvimento de dispositivo SIC já temos comercial com tecnologia Trench para melhorar bastante já as características dele e também já tem aí algum desenvolvimento de superjunção uma questão importante pessoal para um MOSFET atingir algo próximo do limite do silício demorou em torno de aproximadamente uns 30 anos para poder desenvolver o MOSFET ao ponto que a gente chegasse muito próximo do limite teórico do silício no caso dos materiais do carbeto de silício e do nitreto de galho a gente tem uma questão que são a quantidade de defeitos cristalinos que a gente tem nesses materiais então os processos ainda de fabricação desses materiais eles ainda produzem materiais com muitos defeitos cristalinos o que faz com que a nossa performance seja um pouco aquém daquilo que a gente espera então aqui por exemplo nós temos um dispositivo de superjunção SIC e aqui embaixo seria o limite teórico dele então a gente está bem longe ainda do que seria o limite do carbeto de silício visto que ele é um material que tem muitos defeitos cristalinos então tem vários desenvolvimentos vários estudos tentando melhorar esse processo de fabricação para conseguir produzir dispositivos com essa característica além disso pessoal a utilização desses carbetos de silício nos possibilita construir mosfetes de tensão mais alta então a gente não fica mais limitado a mil volts como a gente falou anteriormente então aqui nós temos um gráfico que nos mostra o desenvolvimento aqui o estado da arte do desenvolvimento de mosfetes de alta tensão então note aqui que nós temos mosfetes de carbeto de silício de 10kV e até de 15kV já desenvolvidos em protótipos desses dispositivos comercialmente eles estão disponíveis até 1.2kV mas esses dispositivos aqui já estão sendo estudados são dispositivos muito complexos vão trabalhar com níveis de campo elétrico muito grandes é um dispositivo difícil de ser encapsulado então tem várias questões relacionadas a esse dispositivo ok aqui a gente tem também algumas curvas que é um produto no caso de frequência e tensão é só para a gente ter uma noção aqui dos limites de teste que foram realizados então por exemplo esse mosfete aqui de 10kV ele foi testado para uma frequência de 20kHz já esse mosfete aqui de 15kV ele foi testado até 40kHz num primeiro teste ele foi testado em 6kV e já foram efetuados os testes o pessoal ganhou mais coragem então a gente chegou próximo de 11kV com esse mosfete de 15kV bem próximo dos limites de tensão de bloqueio do dispositivo quando vai projetar pessoal um mosfete de tensão tão alto assim a gente tem uns problemas porque o diodo de corpo do mosfete essencialmente ele é um diodo PN e consequentemente para esse nível de tensão de bloqueio ele fica muito mas muito resistivo e portanto as perdas nesse diodo ficam proibitivas dessa forma o que é feito para esse nível de tensão é a gente tentar eliminar a circulação de corrente no diodo de corpo por meio daquele esquema que a gente viu anteriormente para resolver um outro problema resolver o let up na qual a gente coloca um diodo em série com o mosfete e teremos dois diodos shotic então eles vão ser diodos shotic de carbeto de silício dois em série para poder bloquear a tensão de 15kV então são alguns detalhes que tem que ser pensados quando vamos fabricar um componente desse nível de tensão então pessoal concluindo aqui é importante notar que para a gente chegar próximo desse limite do silício demorou em torno de 30 anos o carbeto de silício e o SIC mostram uma possibilidade muito grande de estender esses limites ou seja para a mesma tensão de bloqueio ter uma resistência muito menor e os desafios que estão sendo pesquisados nos últimos anos desses dispositivos estão associados a tentar reduzir essa densidade de defeitos no material porque se a densidade de defeitos é muito grande eu não vou conseguir chegar próximo do limite teórico nunca além disso tem alguns desafios associados ao encapsulamento principalmente de dispositivos de alta tensão como conter todo aquele campo elétrico dentro do dispositivo para evitar fenômenos de interferência eletromagnética e tudo mais existem algumas questões associadas à instabilidade desses dispositivos então instabilidade pessoal são comportamentos não esperados em dispositivos as instabilidades elas acontecem nos mosfetes de silício mas como a tecnologia amadureceu durante muito tempo foram desenvolvidas estruturas para poder eliminar essas instabilidades por exemplo o let-up já nos dispositivos de carbeto de silício de nitreto de galho a gente ainda está em desenvolvimento nós temos produtos comerciais mas a tecnologia ainda está no processo de amadurecimento dessa forma existem diversas pesquisas associadas às instabilidades desses dispositivos e como de fato melhorar a performance deles o último ponto seria a confiabilidade visto que como são dispositivos relativamente novos a gente tem que se preocupar com a confiabilidade desses dispositivos nas aplicações nós sabemos que a redução de perdas ela é visível nós podemos ver isso por uma redução absurdamente grande aqui no nosso RDS-ON então as perdas de condução do MOSFET vão reduzir drasticamente isso permite construir dispositivos que vão competir até com os GBTs que é o objetivo da nossa próxima aula e de uma forma bastante interessante eles são dispositivos que vão ter um custo mais elevado e portanto a gente tem que pensar em aplicações em que eles se aplicam por exemplo aplicações que a gente tem que usar frequências de computação muito alta ou que a gente tem que ter eficiências altíssimas utilizar dispositivos de carbeto silício e de treto de galho eles são a tendência neste ponto pessoal gostaria de agradecer vocês pela atenção e até nossa próxima aula e aí e aí